Você sabia que o São João já começou com tudo, né, Serginho? Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Mas eu gosto do São João. E tem novidade, ó. Já começou, inclusive, aqui. Porque ontem, domingo, foi o primeiro programa. São João é na Record Nordeste, aqui na nossa telinha, Serginho. Eita. Sâmia Maia e Aduílio Mendes. Somente, hein? Somente. Essa dupla comandou com tudo a festa. E aí, muitas matérias especiais. Tivemos a presença da deusa do forró, Yalcimar Monteiro, Serginho. Muito bom, muito bom. Então, pronto. Essa é a melhor época do ano e aqui na nossa telinha, no domingo que vem tem muito mais. Então, é pra ficar ligadinho na nossa programação. Inclusive, fiquei sabendo que você tem uma surpresa. Não conta tudo, não, Serginho. Só dá um spoilerzinho do que vem por aí, Serginho. O spoiler é São João, Nordeste, eu, tu e Linda Carvalho. Linda Carvalho. É, vou falar mais nada não. Então, eu tenho certeza que esse vai ser o maior São João do mundo. E a gente vai saber logo, logo. Vai-te embora, Serginho. Peraí, peraí, antes de eu sair. Rapaz, eu tô vendo um cenário aí, já já vai aparecer, né? Que coisa mais linda. É, foi Eduardo Guedes, o NEM, que fez esse cenário aqui. Que delicadeza. Daqui a pouco você mostra pro seu público. Vou mostrar logo. Mas, Serginho é curioso. Eu fiquei encantado. Esse NEM é um artista, viu? NEM é um artista. E você é curioso demais. Demais, cara. Vai-te embora. Não, não, não.